E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos ver o Golden Axe Collection Feito pelo Orlando Pilon, ele mandou acho que pra mim anteontem E quem acompanha o canal aí, desde o começo, tem algumas coletâneas dele lá em 2017 que eu gravei Então, bacana aqui, Golden Axe 1, o 2, o 3, o remake do Play 2 e esse aqui do Bor, esse aqui é o do PGM Então, vamos ver aqui do Play 2 aqui, rapidinho Depois a gente vê esse do Bor e esse PGM Que é o 1, 2 do Play, a gente já sabe Pra quem gosta de Golden Axe aí, de coletânea, bem bacana Um pouquinho, mas foi Olha lá, japonês né Deixa eu dar uma baixada aqui Beleza Eu gosto de ir com o anãozinho Olha os caras jogando futebol ali Aqui tem um campo Tem um negócio de futebol bem aqui do lado Não dá pra usar um na loja E eu tô apertando analógico de novo É delay Vamos lá Vamos lá Opa 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 Nossa Nossa Eu mudei o negócio ali Desse lado Eu fui jogar o Play 3 E mudei a minha câmera ali E mudei a minha câmera ali Vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo Até que tá durando esse controle um ano Já tá falhando bastante Já tá falhando bastante Opa 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 Outro Tem que ser rugado Galera Tem ferrujado galera Tem ferrujado galera Tem ferrujado Galera nossa domingueira vai voar live hoje domingueira é dia de descanso mano essa música é nostalgia demais opa oi show that oi ai vamos para o próximo vamos ver aqui o golden axe do bor oi 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 Esse aqui eu joguei uma vez só E eu comentei com o Victor, mano Porque lá no começo a gente queria fazer um borne do reloginho, né? E ele rachou o Victor Ele dá pra fazer, dá pra fazer e quem que vai fazer, né? Os inimigos vão ser só oscilados Ixi, não adiantou de nada Só gastou sangue Não dá pra correr nessa Vamos ver que dá pra correr, né? Esse aqui não dá Ué, levou eu, nem vi Aí quando dá dois pra frente ele dá essa super espadada Ó Viu? Legalzinho esse Hahaha Nossa! Opa, ó, pegou o anãozinho aqui E esse aqui já dá pra usar na loja Sai daí, ó Opa, ó, ixi, mais uma galera A mãozinho, ó, pegou, ó, e recuperou sangue todo Vamos lá Perdi um crédito Sai daí, dragão Sai daí, dragão Sai daí, dragão Opa Não tem fim não a bagaça Mais um Mais um Sai daí, ó Sai daí, ó Mais um Tá fugindo, né Da hora Vamos para o próximo Vamos ver aqui Ah, tá Então ele colocou os O Vodenhax Aqui pelo PG Entendi Olha lá Entendi Olha lá Interessante Além de ele ter colocado Os Vodenhax Ali, né Vai escolher lá pelo Outro emulador Dá pra usar o PG Aqui também Beleza Beleza E português ainda, né Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Do Vodenhax Collection Então é nóis Abraço Abraço Legenda Adriana Zanotto